Fala minha gente, tudo certo? Vamos então falar sobre o Internacional e nesse vídeo aqui te trazer da maneira mais simplificada que eu puder conseguir a negociação ou as negociações que o Internacional fez para ter Rafael Borré e Lucas Alário no estádio Beira Rio. O Inter pagou um valor muito maior, ou bem maior, dá para dizer assim, do que era o projetado inicialmente pelo Borré, mas uma quantia quase que inacreditável de cair de costas pelo Lucas Alário. Pagou bem menos do que eu imagino você possa projetar. Gente, vamos lá. Começando pelo Borré, que é o número mais impactante que estava todo mundo querendo saber. Na primeira versão e a primeira informação que eu recebi era 5 milhões de euros. O Gabardo deu 5 milhões e meio de euros, mas é mais do que isso. A versão final do negócio chegou a quase 7 milhões de euros, ou no total 38 milhões de reais. Desses 7 milhões de euros totais, o Inter tem fixos 6 milhões e 200 mil euros, ou 33 milhões. 6 e 200 não tem o que fazer, o Inter vai pagar. Em suaves prestações, em 2024, 2 milhões de euros. Em 2025, 2 milhões de euros. Em 2026, 2 milhões de euros. Totaliza 6 em 2026. E aí, na última temporada, no último ano, paga mais 200 mil euros apenas. 6 milhões e 200 mil euros está fechado, tem que pagar, dá 33 milhões de reais. Mas o contrato do Borré ainda tem algumas cláusulas de produtividade que são relativamente fáceis de serem alcançadas, que podem fazer esse negócio chegar a 7 milhões de euros. Entendeu? 6 de 200 está confirmado, não tem o que fazer. 33 milhões de reais é o que o Inter pagou. 2 milhões esse ano, 2 milhões e 25, 2 milhões e 26, e ainda fica uma parcela residual de 200 mil euros que tem que pagar para o clube alemão. Isso tem que pagar. Mas ainda tem cláusulas que, dependendo do desempenho do jogador, vão aumentar esse valor para 7 milhões de euros. E o total da operação, porque essas cláusulas provavelmente serão alcançadas, nós estamos falando aí de 7 milhões de euros. A compra do Borré pelo Inter ficou num total de 7 milhões de euros. Dá para falar isso. 7 milhões de euros é a compra do Borré. É este o valor. Dá 38 milhões de reais, basicamente, na conversão atual. Então, quase 40 milhões de reais. Mas por que eu estou falando que tem uma diferença muito grande entre os dois valores? O Inter, nacional, para ter alário, pagou um valor que é quase que inacreditável. Que quando eu fiquei sabendo, eu caí de costas. Eu disse, mas não pode ser tão mais barato. É, mas é que tu tem que pensar que é um combo. Que é como se fosse um pacote. O Inter pagou, incríveis, 500 mil euros apenas para ter o lucasalário do Eintracht Frankfurt. 500 mil euros. 2 milhões e meio de reais. E este valor não é à vista. Este valor é parcelado. Este valor tem um tempo para pagar. Não vai ser agora que o Internacional, nos próximos dias, vai ter que mandar depositar este valor. O Inter não paga essa quantia agora. Ou seja, somos 38 milhões de reais do Borré, mais os 2 milhões e meio de reais do alário. Nós temos 40 milhas aí. Nós temos 40 milhões de reais. Este é o valor que o Inter está empregando dos dois jogadores. Bem mais para o Borré, que dá 7 de euros. O Lucas Alar dá 500 mil euros. Mas, enfim, eu não tenho como não achar que é um pacote. Que o bom relacionamento fez o Inter fazer um pacote, porque paga um pouco mais pelo Borré, paga menos pelo Lucas Alar. E aí faz uma negociação com o time alemão, tendo os dois jogadores. Algumas coisas importantes. Salário do Borré, que deve estar todo mundo perguntando. 2,8 de euro ou de dólar? Está muito parecido. Milhões de euros. 2,8 líquidos de impostos. Mais um milhão de euros de luvas líquidas de impostos para assinar. Ou seja, ele ganha um milhão de euros para assinar e todo ano que ele jogar aqui, 2,8 milhões de euros na conta. Hoje, 2,8 milhões de euros dá 15 milhões de reais por temporada. Desconta todo o imposto da operação que tem para o Inter. Cara, soma e divide o salário do Borré, 2 milhões. 2 milhões. Não chega a 2 milhões, mas vamos botar aqui para facilitar a conta. Talvez vai dar 1,900 e alguns quebrados. É um salário de 2 milhões o salário do Borré. É, soma, divide, bota imposto, tudo que o Inter tem que pagar é isso. Beleza. O Borré é isso. Passa de um milhão e meio, como eu tinha dito, se torna o maior salário do estádio Ubera Rio passando o Enervalência. Alário. O alário é 1,8 de dólar. Líquidos de impostos. É 1,8 mais impostos. Como a gente soma por temporada, isso vai dar quase 10 milhões de reais. Dá um salário líquido na casa dos 700, 800 mil reais. Bota mais, bota mais imposto, passa um pouquinho de 1 milhão. E o Alário é um pouco mais de 1 milhão. O Alário veio por menos do que ele ganhava na Alemanha. O Borré veio por mais. O Borré estava em um outro momento. O Borré veio mais, é maior o salário do que ele ganhava lá. O Alário, o próprio empresário, o empresário do Alário me disse, ele vem por menos, ele não joga desde abril. Ele estava lesionado. E ele disse, ele já ganhou muito dinheiro da vida. Agora ele precisa retomar a carreira. Jogar no nível que jogou no River Plate, no Bar Leverkusen. E o Inter abriu a porta. Ele até brincou comigo, dizendo, JB, o Inter também paga um bom salário. Não vamos achar que é ruim. Mas assim, ele precisava retomar a carreira. Então é isso, tá? Ao todo, 7 milhões de euros do Borré. Essa é a versão final. E 500 mil euros do Alário. Essa é a versão final. O Borré, 2 milhões de reais de salário. O Alário, 1 milhão de reais de salário. Eu sei que é meio confuso, mas eu tentei dar aqui o máximo de informações simplificadas para vocês. E o Borré é bem mais caro, mas é parcelado ao longo de 3 anos. 2 de euros, 2 de euros, 2 de euros. E uma parcela final de 200 mil euros. E ainda tem 800 mil euros em bonificações por produtividade que podem acabar saindo lá na frente. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.